Existem mais de 70 espécies de antílopes na África, incluindo algumas espécies que são encontradas em outras partes do mundo, como a Ásia e a Europa. Esses antílopes variam em tamanho, forma e habitat, desde antílopes pequenos como as gazelas até antílopes bem maiores. Embora os antílopes sejam frequentemente presas dos leões, eles têm algumas defesas contra seus predadores, como a velocidade, agilidade e saltos. Especialmente em áreas onde os predadores são numerosos ou onde a vegetação é densa, dificultando a visão e a fuga. No entanto, existe uma espécie que não costuma ter muito medo dos leões, principalmente pelo fato deles poderem se defender desse felino. Quando o antílope bota medo no leão, estamos falando do palanca negra, um antílope grande, musculoso e chifrudo. Como todos os antílopes, as palancas negras são tímidas por natureza, mas também podem ser muito agressivas. Existem imagens incríveis onde leões atacaram esse antílope e se deram muito mal. Ele também pode enfrentar até mesmo os cães selvagens, que geralmente não costumam deixar ninguém escapar vivo em suas caçadas. E para provar que esse antílope é bem valente, ele não tem medo de enfrentar nem mesmo um grande rinoceronte como nessas imagens. O que é que é isso? É isso. O que é isso?